Ei papagaio, ei pampoca, ei papagaio, ei pampoca, esperança, insumiu, insumiu, insumiu Lá vem a turma Hum, eu ainda não entendi Por que vocês todas podem ser as princesas e eu tenho que ficar aqui de príncipe? Ai, porque brincar de princesa sem príncipe não tem a menor graça E por que vocês não chamam um dos meninos pra fazer isso? Ai não Imagina só, não daria pra acreditar em nenhum deles no papel de príncipe Ah é? E nem no duque, Maíra Bom dia, sem de ser bobas Nem no duque Então assim, ó, agora tu fica aí, tadinha E nós vamos pra sacada brincar de princesa Muito legal, muito legal E brincadeira mais sem graça Puxa, logo hoje ainda não arrumamos um ponto à esquerda pro nosso time Ah, paciência, né, fazer o que? Agora vamos ter que jogar sem ele E eu, olha só um pouquinho Olha aquele, aquele gurizinho ali, ó Vamos ver se ele não tá pra jogar com a gente Pergunta pra ele Tá, peraí, peraí Oi, carinha, tudo bom? Como é que é o teu nome? Como assim? Meu nome é Ti... Tiago Oh, prazer, hein, Tiago É, tu é novo aqui no bairro? Oh, sim, sim Eu acabei de me mudar Eu sou, sou novo aqui no prédio Ah, e tu não tá afim aí de jogar um futebol com a gente? A gente tá precisando de um ponto à esquerda Oh, claro, claro Ah, ah, só deixa eu avisar a minha tia e eu, e eu já venho então Que legal, hein, vai lá, vai lá Tá, não demora, é, não demora Oba, vai sair o nosso futebol Aí, aí, carinho estranho, hein Eu achei esse gurinho meio esquisito Vocês já tinham visto ele por aqui? É, eu não E pensando bem, é esquisito mesmo Tu viu a roupa dele? Até parecia que ele tava disfarçado E eu acho que ele é muito pequeno também É, isso mesmo Oh, por favor, tá, parem com isso Por favor, não compliquem Ah, vocês já estão implicando com o Thiago Mesmo antes de saber se ele joga bem Ah, não é bem assim, né, Tuca? É, eu acho que a gente tem que conhecer melhor esse menino Ele é isso É, eu também acho E se ele jogar mal? Oh, se ele jogar mal Não, a gente treina Treina ele bastante E ele pode ficar até melhor que o Neymar Azul, hein E aí, a gente tem outro? Tem outra escolha? Não, não O nosso time tá desfalcado mesmo, né Tudo bem, tudo bem Mas olha, melhor que o Neymar Ele não é Nem nunca vai ser, né Tem que ser A linda rosa juvenil Tininha O que tu tá fazendo aqui? Ai, é que eu tive que vir aqui avisar vocês Que os meninos trouxas Estão achando que eu sou um novo menino no baile Ai, que trouxas O que tu fez? Eu? Eu não fiz nada Eles querem que eu vá jogar futebol Que ótimo Então vai lá Finge que tu é um menino E vamos finalmente nos vingar da história do... Ai, pai Isso aí Descobre os segredos deles, Tininha Descobre tudo Sabe, sabe Eu vou, então Vai lá Que nossa... Aqui, ó A linda rosa É gol, é gol, é gol, é gol É gol, é gol É gol, é gol Baita bola, ministro Obrigado E, e, olha só E o que vocês querem ser quando crescerem? Ó, eu quero ser astronauta Ah, eu quero ser jogador de futebol, né É, e eu quero ter uma banda e ser favor E, olha só E está na hora de eu ir E foi bom jogar uma bola com vocês É, valeu É prazer, cara Falou, cara Cara, esse gulho é o poço mais esquisito do mundo, né Engraçado, né Falou, cara Um dia veio um belo rei Belo rei, belo rei Ai E aí, descobri alguma coisa? Descobri Eu acho que eu tive uma ideia pra gente dar um troco Mexa-se Mexa-se Congela Joana, o que que é isso? Hoje é o dia do gelo Ah E o que que faz? Derrete, ué Congela Agora, descongela Só esse braço A cabeça O corpo todo Yeah Congela Gostou? Convida um amigo pra brincar E aí, Joana Eu me descongela Ai, Tadeu Mexa-se 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 Olá, esta é um Tredo no ar Mais uma edição do seu Jornal Legal A notícia escritural Com Carlos Arroba E a Netmail E ainda Robinson O Ratinho O mouse do Arroba E bit bit A Net Ah, eu adoro escrever, Arroba Ah, é uma das melhores formas da gente se comunicar Sem dúvida, Net Claro Podemos nos comunicar através de cartas Através de e-mails Histórias Poesias Ah E pra quem gosta de escrever histórias E até poemas Seria bom investir um tempinho nisso Afinal O que que é mais divertido Do que dar asas à imaginação? Mas se a escrita não tivesse sido inventada Nada disso seria possível Ah, não seria mesmo, Net O nosso comentarista Professor Sabe Tudo Vai nos contar Como surgiu a escrita Olá, Net Olá, Arroba Tudo bem? Hoje nós vamos falar da história da escrita E ela começou há muito tempo Lá na pré-história Só que antes Os homens das cavernas Usavam desenhos Para se comunicar Ao longo de muitos anos Várias civilizações Desenvolveram muitos tipos de escrita Mas foram os romanos Que criaram a escrita Como nós conhecemos hoje Ou seja Unindo letrinhas Que juntas Formam palavras Mais ou menos assim Tchau, tchau Quer saber uma curiosidade, Anete? Qual? As letras Não são iguais No mundo todo Ah, eu sei Arroba Muitos países Tem tipos de escrita Bem diferentes Do nosso É verdade, Anete Aqui no Brasil Nós usamos um tipo de escrita Chamado Alfabético Na China, por exemplo É utilizado o sistema logográfico Por exemplo Assim se escreve Jornal Legal Em chinês Ai, arroba Não entendi nada Tudo bem, Anete Grande parte dos chineses Também não entende O nosso tipo de escrita Para entender Só mesmo Estudando Não é? E assim terminamos Mais uma edição Do seu Jornal Legal A notícia escritural É isso aí Tchau Ah, eu não ganhei É isso aí também Ah, não Não, não Esse é meu Galeria de Arte Tudo de bom Oi, Samuca Oi, Tuca Conseguiu ver o filme Que tu queria ontem? Não Quando o filme Estava começando Deu um aviso Proibido para crianças Ih, rapaz E meus pais Não me deixaram ver Só porque era uma história De zumbis Oh, não é justo Né, Samuca Eu também queria Que tivessem coisas Proibidas para adultos Oh, coincidentemente Gente, esse livro Que eu estou lendo aqui É Pois é Ele se chama Proibido para adultos E é uma série de livros Que apresenta As cidades do mundo Em uma linguagem Para crianças É E que os adultos Não entenderiam Esse aqui É o de Nova York Mas tem também De Roma De Paris Londres Oh, que legal Tu me empresta um deles, hein Oh, empresto sim E olha Tem ilustrações Curiosidades Testes Oh E eu vou deixar o livro Bem no meio da sala E meus pais Não vão poder ler É proibido para adultos Boa, Tuca Valeu, Samuca Ler é tudo de bom mesmo É isso aí Diário da Nina Meu querido diário Eu visitei um lugar Tão bacana E lá Eu fiz um monte de amigos Com crianças Adultos E cavalos É É que eu fui visitar Um centro De ecoterapia Ai Foi demais Assim que cheguei O treinador Me apresentou A mansinha Oh Uma egoinha Super tranquila Muito linda E que adora carinhos Fiquei sabendo Que é muito importante Preparar corretamente O cavalo Com a cela E os arreios Pra que ninguém Se machuque Depois de tudo pronto Saí cavalgando Na minha nova amiga E não fui a única A me divertir Tinha uma galera Cavalgando por lá também Ah Eu ainda vou andar Tão bem quanto eles Tu vais ver Diário Mas chegou a hora De dar tchau Me despedi De todo mundo Inclusive Da mansinha Que é um amor Bem Puro Gerasco Tchau Diário Tchau Pandora de Faisinhas Era uma vez Uma historinha Mas tão pequeninha Tãoinha Que acabou Bem depressiva Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto